Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue a nos envolver os corações, nos orientando as mentes e os corações para as reflexões da noite de hoje, que são em torno dos processos obsessivos, em torno da libertação desses mesmos processos e do que faz com que as entidades perturbadoras possam estabelecer contato conosco. Em realidade, graças ao trabalho do professor Hipólito León Denizar Rivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, nós tivemos a grata oportunidade de conhecer mais de perto fenômenos que antes eram tidos como bruxaria, eram tidos como misticismo, mas Allan Kardec, tendo empregado o processo metodológico, científico, como instrumental de conhecimento deste objeto de pesquisa, que é a interferência entre a espiritualidade e a materialidade, nós conseguimos chegar a um entendimento maior do que sejam estes processos de interferências espirituais na nossa vida. No livro dos Espíritos, a primeira obra por ele publicada, que inaugura este movimento da doutrina dos Espíritos, em 1857, em uma das 919 perguntas, mais precisamente na pergunta 459, Allan Kardec inquire os Espíritos acerca da influência que eles têm em nossa vida. Ele faz essa pergunta diretamente, influem os Espíritos na nossa vida? E a resposta nos toca profundamente o coração. Eles dizem, as más das vezes são eles que vos dirigem. Vejamos, meus irmãos, tamanha influência que os Espíritos têm sobre nós, sem que nós nos demos conta disso. As más das vezes são eles que vos dirigem. Agora, é muito interessante que Allan Kardec, ele nos explica quem são os Espíritos. Porque a primeira notícia pode nos parecer que os Espíritos são seres à parte da criação. Criados por Deus e que polulam no universo. Em verdade, os Espíritos polulam no universo. No entanto, os Espíritos são como nós, porque nós somos Espíritos. Não há diferença. A única diferença que existe é que nós somos Espíritos enraizados em um corpo físico durante um tempo. Logo, nos primeiros capítulos do livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais explicam a Allan Kardec que Deus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo o que existe, sempre criou, desde toda a eternidade. Sempre criou o princípio material e o princípio espiritual. Toda matéria que existe é transformação deste princípio material, deste fluido cósmico universal. E os Espíritos são, na realidade, a individualização do princípio inteligente, que necessita do contato com a matéria para o seu processo evolutivo. Está lá, nos primeiros capítulos do livro dos Espíritos, essa explicação com muito mais pormenores. E eu convido os irmãos a irem até lá para beberem desse conhecimento que é extremamente terapêutico. Porque quando nós nos damos conta de que, em realidade, nós não somos seres materiais, mas seres espirituais, durante um tempo em contato com a matéria, para que possamos caminhar em nosso processo evolutivo, e que durante um tempo estamos fora do corpo, um tempo no corpo, até que cheguemos a um momento no qual não haverá mais necessidade da encarnação. Quando nós nos damos conta de que somos imortais, a forma de nós conduzirmos os desafios da vida é uma forma diferenciada. Porque sabemos que tudo passa, inclusive as doenças, tudo o que nós passamos tem uma razão de ser. Nós não somos seres perdidos, caminhando no ocaso, e que pode acontecer isso ou aquilo conosco, sem que nós tenhamos condições de superar. Não, cada um de nós está imerso em um processo educativo. Para alguns, o processo tem mais enfoque na questão da saúde física. Para outros, na questão dos relacionamentos, sejam familiares, sejam relacionamentos amorosos. Para outros, o enfoque é na realidade, a questão financeira, a questão de trabalho. Enfim, cada um de nós está trabalhando questões que lhe dizem respeito em virtude das escolhas lá de trás, desta ou de anteriores existências. Quando desencarnamos, nós não nos transformamos em nuvenzinhas. Nós temos um corpo, que é o corpo perespiritual, que traz a aparência da encarnação última que tivemos. Ou se já somos espíritos com maior evolução, podemos até ter uma aparência melhor. Mas se somos espíritos que, quando enraizados na matéria, só vivenciamos como finalidade na carne, comer, beber, dormir, ter sexo, comprar. Se vivemos apenas para isso, quando nos desligamos do corpo físico, estaremos com superativação das áreas do nosso perespírito, que são áreas instintivas, áreas mais ligadas à materialidade. Portanto, a nossa aparência será diferente para pior. Mas, nos falam os espíritos, então, que quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser o que somos. Não vamos nos transformar em anjos nem em demônios. Aliás, Allan Kardec tem uma obra fantástica, O Céu e o Inferno, que trata exatamente dessas explicações. Na realidade, antes de serem lugares determinados, o Céu e o Inferno são estados da alma. E anjos e demônios, em realidade, são estados de espírito. Na realidade, os demônios são apenas espíritos. São pessoas que se transformam em antagonistas de tudo e de todos. São pessoas insatisfeitas, que ao desencarnarem, procuram aquelas que lhe tenham alguma semelhança vibratória. Ou então procuram perseguir aqueles que lhes foram desafetos. Então, na realidade, não existe o diabo como a figura mitológica de chifres e de rabo. Existem sim seres humanos, sem o corpo, que estão enfermos, porque odeiam. E o ódio lhes traz toda a animalidade e lhes retém a retaguarda de tal sorte, que eles nem conseguem perceber a espiritualidade mais avançada que lhes está ao derredor. Isso porque muitas vezes nós pensamos, aqui não tem espiritualidade ao derredor, mas os benfeitores explicam a Allan Kardec que nós estamos imersos no mundo espiritual. Não é o mundo espiritual lá em cima e o mundo material aqui embaixo. Todos estamos unidos no processo. Espíritos estão em todo canto. Na nossa casa, aqui, espíritos bons, espíritos com mais intenções. Então, como fazer para que os espíritos perturbadores não adentrem o nosso ambiente doméstico? Mantendo o ambiente em uma vibração que lhes não esteja em consonância. Colocando músicas elevadas, que tragam bem-estar, equilíbrio. Trazendo para a nossa vida do dia a dia, toda a alegria e o bem-estar que nós desejamos para a pátria espiritual. Então, iremos espiritualizando a vida, selecionando os programas que vamos assistir, selecionando as músicas que vamos ouvir, selecionando as palavras que vamos emitir, porque as palavras induzem vibração, são as nossas expressões na vida que vão definir a ligação eletromagnética com os espíritos que polulam ao nosso derredor. Que expressões são essas na vida? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Mas Yasmin, é tão difícil pensar no bem o tempo todo. Claro, não é fácil, até porque nós estamos imersos em uma rede na qual os pensamentos estão por aí. Os pensamentos dos encarnados e os pensamentos dos desencarnados. Então, nos basta identificar o pensamento que muitas vezes brota de dentro, outras vezes vem de fora. E aí analisá-lo e pensar, é justo eu mergulhar neste pensamento? Ai Yasmin, então eu não posso pensar coisas erradas? Olha só, muitas vezes nós temos que pensar pensamentos que não são agradáveis. Se eu estou diante de um desafio financeiro, se eu estou diante de um problema de trabalho, se eu estou diante de uma dificuldade de relacionamento afetivo, ou um relacionamento profissional, ou um relacionamento de amizade, eu vou ficar angustiado, é lógico, enquanto eu estiver analisando aquele pensamento. Leão Deni nos fala que o pensamento é atrativo, o pensamento é uma força que atrai. Mas enquanto eu estou analisando aquele pensamento, aquela situação, eu não estou atraindo mal. Eu estou fazendo uma análise para a compreensão daquela situação, a fim de que eu possa transmutá-la e superá-la. Então, se alguém está com um problema, digamos, qualquer coisa, vou dar um exemplo de algo que não existe. Um problema financeiro, coisa que não existe. Então, alguém está com um problema. Então, acorda de manhã, ai meu Deus, eu estou com um problema. Ai meu Deus, eu estou com uma dívida. Ai meu Deus, eu estou com uma dívida. Quando a pessoa vibra naquilo, mais ela traz situações semelhantes. Mas se ela começa, meu Deus, eu estou com uma dívida. Eu tenho que resolver isso. O que eu vou fazer para resolver? Aí eu vou estabelecer um projeto. Bem, segunda-feira eu vou procurar o gerente. Terça-feira eu vou fazer isso. Quarta-feira eu vou fazer aquilo. Na quinta eu vou quebrar o cartão de crédito. Na sexta eu vou fazer aquilo outro. No sábado eu vou fazer aquilo outro. Conclusão, eu vou começar a vibrar em que? No problema ou na solução? Na solução. Então, o que eu vou atrair? A solução. Da mesma maneira, se eu estou com alguma dificuldade no meu relacionamento. Seja um relacionamento no trabalho, um relacionamento amoroso, um relacionamento de amizade. Eu estou com uma dificuldade de encaminhar esse processo de relacionamento que está me causando dores. Está me causando angústias. O que eu faço? Então, eu vou identificar o problema. Eu não vou estar atraindo problema quando eu quero identificar para analisar. Aí eu vou, oro. Abro uma página do Evangelho. Peço, evoco a presença de Jesus, do meu anjo de guarda, para que clareie a minha visão. E para que desfaça possíveis influências perturbadoras naquele relacionamento. Peço para que eu consiga fazer com que as minhas palavras tenham eco naquele coração. Porque quantas vezes, meus irmãos, nós falamos alhos e as pessoas ouvem bugalhos. Não é verdade? Nós falamos e a pessoa entende tudo ao contrário. E quanto mais desejamos esclarecer, parece que mais a pessoa se afasta ou tenta até desfazer ou criar dubiedades na nossa posição. Quando sentimos que está havendo isso, é necessário uma parada, um estacato. Observarmos que precisamos de um recurso espiritual que nos favoreça, que desfaça energias perturbadoras que podem ter se instalado naquela relação. Então nós oramos, pedimos a permissão do alto para que nós consigamos chegar àquele coração. Às vezes é um familiar, às vezes é um filho, às vezes é o marido, ou é a esposa, ou é a sogra, ou é a nora. Às vezes parece que entram dificuldades ali, quando antes era só facilidades, amenidades. Então vamos trabalhar espiritualmente, vamos na casa espírita, no momento do passe, no momento da oração, vamos canalizar energia através do pensamento para que a pessoa possa receber aquela luz. E aí perguntamos mais tarde, o que eu posso fazer? Qual vai ser a minha abordagem? E aí a inspiração vem, e aí os benfeitores espirituais já podem trabalhar a questão, por que é necessário nós pedirmos? Ora, os benfeitores não sabem que nós estamos com tal ou qual dificuldade? Kardec faz essa questão, no capítulo Pedir e obterês do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz, algumas pessoas dizem que não adianta orar, porque Deus sabe o que a gente necessita. Ele é onisciente. No entanto, Kardec vai discorrendo e nos ensinando que nós temos como atributo, como espíritos imortais, o livre-arbítrio. Quando nós evocamos a presença de Deus para tal ou qual desafio pelo qual estamos passando, nós estamos abrindo caminhos para que o amor divino entre. Os benfeitores espirituais, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, na realidade, quando eu oro, eu estou me abrindo para receber todo o amparo que os benfeitores me desejam oferecer. Vimos, então, meus irmãos, que como somos todos espíritos, uns encarnados, enraizados no corpo, outros desencarnados, existe no plano espiritual pessoas, ou seja, espíritos de boa vontade, espíritos luminosos, que já venceram muitos desafios e que já alcançaram patamares de sabedoria e evolução. No entanto, existem os espíritos que Kardec, no item 100 do livro dos espíritos, num estudo fabuloso, classifica como espíritos imperfeitos. Espíritos que invejam, espíritos que não desejam que caminhemos juntos, espíritos que têm semelhança de gostos, muitas vezes, que se aninham junto a nós, porque gostam, apesar de estarem desencarnados, de coisas que nós gostamos. Quando vemos os bares, quando eu estava bem adolescente, isso já faz muito e muito tempo, aquela explosão energética dos hormônios, fazer com que eu visse muito. Então, eu andava na frente dos bares, até abaixava a cabeça, assim, porque eu via uma quantidade grande de espíritos, muitas vezes, deitados na porta dos bares. Espíritos que desencarnaram, mas que gostavam de estar ali e que gostam daquela energia que exala das garrafas. Então, uma pessoa que frequente esses lugares, ao ir para casa, ela nunca vai só. Ela vai acompanhada daqueles que gostam daquele procedimento, se sentem bem. Então, são companheiros de copo que vão para casa e começam a se aninhar no ambiente da pessoa. Quantas vezes nós trabalhamos, companheiros, porque os nomes são levados para a oração, e na nossa reunião mediúnica, desobsessão, depois da leitura do evangelho, da prece, às vezes, algumas reuniões nós fazemos lendo, inicialmente, o nome das pessoas que estão com alguma problemática. E aí, quando falamos, o nome de determinadas pessoas, fazemos uma prece, pedindo aos benfeitores a intercessão por esses irmãos necessitados, e quando tem um problema de alcoolismo, geralmente, vem através dos médios irmãos desencarnados, que estão ali e dizem, mas eu não sou obsessora, eu não persigo ele, ele é meu companheiro, é meu amigo de bar, nós gostamos da mesma coisa, bebemos no mesmo copo, somos amigos, vocês querem me tirar dali, num lugar que ele gosta da minha presença e eu adoro a presença dele? Então, nós vimos a dificuldade, porque é uma obsessão que a doutora Marlene Nobre, presidente e fundadora da Associação Médico-Espírita, já desencarnada, ela qualifica, numa obra fantástica dela, a obsessão e suas máscaras, como uma obsessão partilhada. O próprio encarnado é meio obsessor do desencarnado, e o desencarnado está ali, porque, amigo, é uma semelhança de gostos, é o que Kardec, lá no final do Evangelho, numa análise dos espíritos que nos circundam, uma análise dentro de uma prece, que antecede uma prece, naquele capítulo de preces espíritas, que fala sobre preces ao anjo da guarda. Então, Kardec fala que, junto a nós, nós temos o nosso anjo de guarda, que é aquele espírito que se responsabilizou diante de Deus para nos guiar pelos caminhos da vida, como um pai. Mas existem também, junto a nós, espíritos familiares, desta e de outras existências, que não são espíritos puros, como o anjo de guarda, mas que não são menos bons e magnânimos, e que desejam muito nos auxiliar nas nossas questões da vida. Mas nós também atraímos os espíritos simpáticos, que se nos ligam por semelhança de gostos. É o caso da obsessão partilhada. Kardec, a primeira pessoa que falou num tom e utilizando uma metodologia científica, como eu falei no início, estudando esse assunto, foi Allan Kardec. Além do livro dos espíritos, ele inaugura no livro dos médiuns, com a sua metodologia científica, um estudo pormenorizado acerca das obsessões. E ele faz uma classificação. Ele diz que existem graus obsessivos. Ele começa dizendo que existe a obsessão simples, aquela que o obsidiado tem a verdadeira noção de que está sendo perseguido. que há algo estranho, que ele tem uma vontade, muitas vezes, muito forte de beber, ou ele tem uma raiva quando chega perto de alguém, que lhe é caro, ou então a pessoa chega na sua própria casa e sente uma irritação que não sabe de onde vem, ou no trato com um familiar, ou com um filho, ou uma esposa, ou marido. Então a pessoa percebe que tem algo estranho no ar, ou uma perseguição estranha no trabalho, então ela sabe. E aí, é só utilizar dos mecanismos que a doutrina espírita, as ferramentas que a doutrina espírita nos traz. Mas existe também a fascinação. A fascinação é quando a pessoa não se dá conta de que aquela é uma entidade malfazeja. Até acredita que as intuições que recebe, ou no caso de ser médium, aquilo que psicografa, ou que ouve, é algo bom para a sua felicidade, quando na realidade se trata de uma entidade hipócrita. Uma entidade que utiliza-se muitas vezes até do nome de Deus, para que o médium ou a pessoa tenha aquela confiança para depois ir inoculando situações ou orientações desagradáveis. E existe o nível já da subjugação e da possessão, quando o, no caso, médium ou a pessoa começa a ficar obnublada e já não se dá conta das suas condições mentais. Por que eu digo médium ou a pessoa? Kardec tem um estudo maravilhoso no livro dos médiums sobre quem é médium. E ele diz que todos nós somos médiums. Uns mais e outros menos. No entanto, ele utiliza a terminologia médium, mas para aqueles que apresentam essa faculdade de maneira ostensiva, com uma certa permanência. porque todos nós, de vez em quando, temos sonhos premonitórios, temos intuições, às vezes olhamos e vemos uma entidade passando. Mas aqueles que têm essa faculdade de maneira mais ostensiva, é a eles que Kardec se refere como médiums. Ele continua nas suas obras fantásticas os estudos acerca da obsessão. E nós hoje vamos ler rapidamente um pequeno trecho do livro A Gênese, no capítulo 14, lá no item 45. Ele fala sobre as obsessões e possessões. É um livro fantástico, meus irmãos, que eu convido a todos a leitura. E ele diz aqui no item 45. Pululam em torno da terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê abraços neste mundo. E depois ele vai lá, pula, o próximo item é, chama-se obsessão, a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se com a exclusão de qualquer outro. E aí vai o codificador nos esclarecendo este fenômeno, da obsessão. Mas, além da influência dos espíritos, a doutora Marlene Nobre fala-nos de um tipo de obsessão muito intrigante. É a auto-obsessão. Quando nós abrigamos pensamentos ou deixamos vir à tona uma personalidade do passado. Então, nós às vezes percebemos que temos atitudes que não condizem com o nosso equilíbrio atual. E às vezes dizemos assim, isso aí deve ser uma obsessão, deve ser uma entidade. Quando na realidade é um modelo de ser lá do passado que nós, em virtude de alguma situação, permitimos que venha à tona. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa calma, mas quando acontece de lhe pisarem nos calcanhares, ela muda o comportamento e se torna agressiva. essa pessoa pode dizer que isso aí é um obsessor. Ou então ela pode dizer assim, é o meu temperamento. Mas temperamento não é destino. Temperamento geralmente é um modelo. Um modelo equivocado e desfuncional de agir. E geralmente ligado a processos desfuncionais lá de trás. Este é um processo de auto-obsessão. Uma personalidade cristalizada que nós não abandonamos. Então precisamos observar como nós andamos no mundo. Porque quando assumimos essas personalidades perturbadas, autoritárias, desagradáveis, que vivem de mau humor, ou então que respondem mal a qualquer assertiva, quando são agressivas, essas personalidades, elas são modelos desfuncionais que precisam de tratamento. Nós precisamos olhar para nós mesmos e identificar essas personagens. mas só identificá-las, Résmin? Não. Identificá-las e quando elas quiserem vir à tona para falar uma palavra dita de forma inadequada, para nos tirarem do bom senso e do prumo, nós falarmos pera lá, eu não preciso mais agir assim, eu não sou mais assim. Isso pode ter sido lá atrás, no passado, mas hoje eu quero ter um novo tipo de comportamento. Então, apenas esse processo do nosso autoeducativo, quando nós vamos observando cada reação, identificando e ajustando dentro do nosso padrão atual, é que nós vamos nos libertar de qualquer processo obsessivo externo, porque se estamos harmonizados, os perturbadores do mundo espiritual não conseguirão entrar na nossa sintonia. mas existe também um processo obsessivo muito singular, mas também muito presente, que é a obsessão de encarnado para desencarnado. Mas pode, Yasmin, pode uma pessoa encarnada obsediar alguém que está no plano espiritual? Pode sim. Pode sim. Outro dia, uma companheira veio conversar comigo no atendimento fraterno de nossa casa espírita. E aí, ela dizia algo que lemos algumas vezes nas obras psicografadas por Chico Xavier. Ela disse assim, o meu marido que eu amo tanto desencarnou, mas eu não o abandono. Todo dia eu evoco ele. Eu digo, fulano, eu te amo, por isso não me abandone, não saia daqui de casa. Eu conto com você, me inspire, faça isso. Isso o que que é? É um processo obsessivo, ela não libera o companheiro para que ele possa prosseguir nas suas experiências. experiências, porque se a pessoa desencarna, é porque fechou o seu ciclo aqui. Será que nunca mais nos veremos? Claro que nos veremos. Poderemos nos encontrar no plano espiritual, mas eu não posso todo dia ficar evocando a pessoa para me ajudar. E ela até me falou, olha, eu tinha perdido a minha tesourinha em casa, eu evoquei ele. Eu disse, olha só, agora você está me ajudando muito pouco, vem aqui fulano me ajudar, meus misericórdia, coitado desse homem. Agora ele vai vir no plano espiritual procurar a tesourinha. Ela deve estar perturbando o companheiro, porque Kardec nos explica que nós estamos mergulhados nesse fluido universal. Esse fluido carrega o nosso pensamento. se ele está bem equilibrado, essa perturbação mental da companheira não vai lhe prejudicar. No entanto, se ele estiver fragilizado, preocupado, como acontece? Quantas vezes nós desencarnamos, nós preocupados, natural, com aqueles que nós deixamos na retaguarda, preocupados com o marido, com a esposa, com os filhos. se ele ainda estiver muito ligado a essa preocupação, amargurado com esse desligamento, ele vai ser muito perturbado. Ele vai se sentir mal toda vez que ela o evocar. Portanto, quando nós estivermos orando pelos nossos amores que já partiram, vamos observar se estamos fazendo uma oração ou uma evocação. Mas qual é a diferença, Yasmin? Invocação é quando nós fazemos como essa senhora fez, o nome da pessoa, fulana ou fulano, e aí a gente imagina a pessoa como se ela estivesse na nossa frente. O que nós estamos fazendo? É a evocação. A oração é diferente. Nós nos reportamos a Jesus. Nós selecionamos aquela imagem mais linda que temos do Senhor como uma ferramenta para que possamos entrar em contato com o psiquismo do Cristo, que é o psiquismo que nós desejamos sintonizar e a Ele pedir pelas pessoas ou por aquelas situações ou por aquele irmão ou irmã necessitado. É diferente. Então, quantas pessoas chegam para mim e dizem Yasmin, eu não rezo mais para as pessoas não, que eu me sinto mal depois. Ora, prece não dá para se sentir mal, então a gente tem que avaliar como está sendo realizada esta prece. Será que eu estou evocando? Uma companheira disse, eu soube de um acidente e aí eu fiquei tão apavorada que eu comecei a falar o nome das pessoas, falar o nome daquelas pessoas que eu li no jornal, mas aí eu comecei a passar mal. eu disse, eu acho que você não rezou, eu acho que você evocou. Então, pense no Cristo, localize a sua mente nos benfeitores espirituais, evoque a presença deles e peça pelos irmãos necessitados. Pode pedir para todas as situações da vida, é egoísmo nós não utilizarmos nesse recurso para ajudarmos. É um recurso riquíssimo e quanto mais nós oramos nos ligando a Jesus, mais se abre os nossos campos de força para recebermos as energias santas que nos renovam a alma, que nos trazem alegria de viver. Hoje em dia, já existem muitas pesquisas científicas a respeito do resultado da prece no nosso próprio corpo físico. Começou com a tomografia computadorizada, depois com a ressonância magnética, agora com o PET scan, eles colocam aqueles eletrodos na cabeça do meditante ou daquele que está orando ou daquele que está pensando em coisas positivas e avaliam que área do cérebro está ativada metabolicamente. Então, se percebe que quando a pessoa está nesses movimentos espiritualizados ou pensando em atividades de gentileza ou realizando cuidados com o outro, se ativam áreas que são as áreas do prazer, se ativa a área da felicidade, a área da alegria, começam a ser produzidos automaticamente neurotransmissores muito importantes para a saúde. A serotonina começa a se multiplicar e demais elementos bioquímicos que tratam o sistema imunitário, que tratam a questão da... me falhou agora a memória, tratam essa questão da pressão sanguínea, tratam também questões de cancros, cânceres, então todos esses elementos estão no corpo físico sendo ativados. Uma hora de atividade de caridade no bem, de cuidados com o outro, ativa tanto o sistema imunitário que ele fica trabalhando de forma muito competente durante três semanas, uma hora de serviço no bem. É extraordinário, meus irmãos, o poder do amor. Vamos finalizar com essa fala do poder do amor. Mas antes disso, para fecharmos essa conclusão a respeito do problema desobsessivo agora, Kardec fala que nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade física, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. é o caso da fluidoterapia dos passes. Então, quando nós começamos a tomar um passe uma vez por semana, nós vamos nos liberando daquelas formas pensamento negativas, daquelas ligações magnéticas que possam ter se estabelecido entre nós e mentes enfermas. Nós vamos renovando os nossos circuitos vibratórios e tomando um banho de energia. Daí a importância do passe. Mas se nós ao sairmos daqui não estivermos observando a nossa fala, os nossos pensamentos, as nossas atividades, se nós esquecermos também de ler o evangelho em casa, de fazer as nossas preces, vão se instalando tudo novamente. Aí fica aquele trabalho de enxugar o gelo. A gente vem, toma o passe, aí volta e começa tudo de novo. por isso há necessidade de nós levarmos para a nossa vida essas questões muito significativas a respeito da importância da generosidade, a importância às vezes de calar uma palavra de impaciência, calar muitas vezes diante da fala desequilibrada do outro, orar por aqueles com os quais tenhamos dificuldades de relacionamento, observar a nossa vida como se fosse uma grande pizza. Cada ala da nossa vida é uma fatia. Então nós temos a área da família, nós temos a área financeira, a gente tem a área do trabalho, a gente tem a área das nossas emoções e vamos observar quais as áreas que estão precisando de uma calibragem. Esse processo de autoconhecimento traz a nossa vida sobre as nossas rédeas. não, a minha área dos relacionamentos familiares não está bem, eu estou sentindo que tem interferência, eu estou com dificuldade de convivência com fulano, com beltrano, ou então a minha área financeira não está bem, ou então a minha área das emoções, até que as coisas do lado externo estão bem, mas intimamente eu ando estressado, eu ando triste, vamos identificar qual a área dessa pizza toda, quais as fatias que estão bem, e quais as fatias que não estão bem, e identificando elas, vamos abrir o evangelho, vamos orar, e pedir a todos esses benfeitores que se interessam pela nossa vida, que nos ajudem, que nos tragam lucidez, para podermos no dia a dia estabelecer as estratégias de um planejamento, é colocar o planejamento estratégico na nossa existência, assim como as empresas fazem um planejamento estratégico, cabe a cada um de nós observar como está esse momento na sua própria vida, e estabelecer um planejamento estratégico da própria existência, e para finalizar, meus irmãos, o maior dos poderes que nós todos temos em mãos, além do poder da oração, que Kardec aqui diz que é o mais poderoso meio de desfazer um processo obsessivo, é o poder do amor, é a prece e o poder do amor, e o que é esse poder do amor, porque parece algo tão fugidio, é o poder do amor, então vamos amar, o que é isso? O que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como nos fala Jesus, e ele diz que toda sua doutrina, que toda lei e os profetas se resumem nesta frase, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, uma vez eu perguntei para um espírito e eu já falei duas vezes aqui no porto em outras casas sobre isso, eu gostaria de saber se vocês querem que eu diga o que ela me falou, porque mudou a minha vida, eu perguntei para Maria Clara, uma das mentoras da nossa casa espírita, no final de uma reunião mediúnica na qual ela se apresentou e eu, como Kardec explica no livro dos médiuns, no capítulo sobre evocações, ele fala das perguntas que se pode fazer aos espíritos, eu não vou perguntar se eu vou ganhar na loteria, eu não vou perguntar o que eu vou fazer para encontrar um tesouro, mas eu vou perguntar sobre os maiores tesouros, que é como entender bem as questões da existência, então eu tenho sempre uma opção de perguntinha na minha manga, e aí quando chega um benfeitor, eu, com licença, é que o senhor está aqui, eu tenho uma pergunta, e aí lá vou eu, eu faço as minhas perguntas, e eu gosto de compartilhar essa pergunta, eu vou até chegar perto de vocês, posso, talvez tenha que mudar, né Rodolfo, e aí eu, tá bom aqui, aí eu perguntei para ela, o que é amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, como é que eu amo o próximo? Jesus, ele nos dá uma parábola fantástica, o próximo foi aquele que viu aquele irmão ali caído, então eu já tenho uma pista fabulosa, mas como é que eu vou amar a Deus se eu não o encontro caído? Não é? É difícil, vocês querem que eu diga o que ela falou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, então tá, então eu vou falar. Eu até brinco e digo que eu me considero nesses momentos uma fofoqueira no plano espiritual. Eles falam lá e eu corro, olha só, gente, o que ela falou? E é assim que eu me sinto infeliz. E aí ela me disse que no atual estágio que nós nos encontramos, amar é sinônimo de cuidar. então toda vez que eu cuido de alguém, toda vez que eu cuido de alguma situação, eu ativo dentro de mim uma energia curadora e os cientistas, os neurocientistas com o tal do pet scan já chegaram a essa conclusão. Há uma explosão de luzes no nosso cérebro quando nós temos uma ação de generosidade, quando nós ajudamos alguém. E aí ela disse que nós ajudamos a Deus, amamos a Deus, quando cuidamos dos seus filhos, quando cuidamos generosamente da natureza. É não usar demais a água, é ter os cuidados, eu posso amar o centro, se eu chego aqui, e ela deu esse exemplo, como são práticos os espíritos luminosos, eles não são prolixos, eles são objetivos. Ela disse que você pode amar o chão, eu amo amar o chão? Pode, porque se você entra na casa espírita, você pega um papel de bala, chupa uma barra e choca no chão, você está amando? Não. Mas se você entra, por exemplo, numa casa de banhos e ao sair da casa de banho ela está mais ajeitada do que quando você entrou, você está explodindo de energia curadora no seu corpo. Então, meus irmãos, quando nós observamos alguém necessitado, quando nós acarinhamos alguém, quando nós dizemos bom dia, não importa que o outro não queira responder. Certa feita, um companheiro falou com o Divaldo Franco, esse médium baiano que daqui a pouco, alguns dias, estará aqui, uma pessoa dedicada ao próximo. o Divaldo tem um caso bem interessante, ele, anos a fio, dava bom dia a um jornaleiro que vendia jornais e revistas bem em frente à mansão do caminho. Então, ele ia lá, comprava o jornal e dizia bom dia, o rapaz nunca respondia, nunca. Aí, um colega, um companheiro espírita, falou para o Divaldo, Divaldo, você ainda fala bom dia para esse rapaz, ele nunca te responde, mas ele não responde, problema dele, mas eu sou educado, eu falo bom dia e eu fico explodindo de energia. Então, quando nós falamos bom dia, há uma mudança nas moléculas da água dentro de nós. Quem estudou isso foi o Dr. Masaru Emoto, fantástico. E também tem as pesquisas do professor, Dr. Sato da Universidade de Kyoto no Japão, já vendo a questão neurológica, como nós mudamos neurologicamente, o próprio cérebro muda a sua fisiologia, o cérebro muda. Quando nós começamos a assumir um novo modelo, a partir de agora eu vou cuidar, se aquela cadeira estiver fora de lugar, eu vou cuidar, se aquela a bica estiver meio aberta, eu vou cuidar. Se um irmão estiver necessitando, eu vou ouvi-lo. Não quer dizer que eu vá solucionar a vida dos outros. Não é esse o meu papel, substituir o outro nas funções que ele próprio tem de organizar a própria existência. Mas eu posso ouvi-lo, eu posso orar por ele, eu posso sorrir, eu posso dar bom dia sem esperar. Essa é a questão. porque nós muitas vezes ficamos aguardando que o outro nos trate com a mesma consideração que nós dispensamos a ele. No entanto, cada um tem o seu modelo funcional ou desfuncional. Se eu só for fazer o bem, se o outro estiver equilibrado, quando é que eu vou fazer o bem, gente? Eu vou aguardar o mundo ser equilibrado para eu começar a fazer o bem? Eu vou aguardar os meus familiares serem perfeitos para eu começar a tratar todos muito bem? O problema é de cada um. Eu sou espírita, eu quero amar. Se o outro ainda não consegue, eu vou orar por ele, mas ele vai ter que fazer as próprias opções, eu não posso obrigar o outro a agir como eu. Eu posso orar por ele e ajudar, porque ninguém muda ninguém, mas ninguém também consegue superar as próprias dificuldades sozinho. Então, a gente ajuda, mas sabendo que cada um tem seu tempo. A grande missão de cada um de nós é o processo evolutivo, nosso, pessoal, intransferível, mas também ajudar o outro, porque é a lei do amor, sem esperar eco, sem esperar retribuição, mas treinando a alegria de participar do concerto universal por nós mesmos, pelas opções que fizermos na vida. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que os benfeitores espirituais nos tragam a força para que com decisão possamos prosseguir itimoratos no caminho da luz. a luz.